Quem fala é o Tercísio e vamos falar sobre RPG bacana e nesse caso gratuito que eu tô aqui pra falar sobre o Fast Play, a versão beta do RPG da editora Diário Macabro pra quem não conhece, a Diário Macabro é uma editora especializada em livros e materiais de terror então você não sabe muita coisa bacana que eu já falei aqui no canal e agora eles estão em vias de lançar o RPG deles que logicamente, como vocês podem ver pela capa é no tema de horror, eu particularmente gosto muito dessa capa porque ela faz referência tanto a uma coisa mais slasher, com palhaço assassino, uma pessoa com machado quanto a uma coisa mais Lovecraftiana, tem uns tentáculos, um monstrão aqui que parece um beholder satânico e um pessoal, a menina parece mais vinda de um filme slasher da década de 80 mas o cara ele parece mais um explorador Pope Lovecraftiano, gostei muito dessa capa, achei que já pega o clima eu vou falar aqui um pouquinho, embaixo, eu não sei se na descrição ou nos comentários fixos eu vou deixar o link do site pra vocês baixarem gratuitamente e é muito legal gente, porque esse Fast Play, ele realmente é um Fast Play completo ele tem só 15 páginas, que eu acho que todo Fast Play tem que ser Fast eu já vi Fast Play de 100 páginas e nunca entendi embora também era um material legal pra caramba mas eu gosto quando é mais curto, porque você pega ali e sai jogando e ele tem as regras completas pra você já sair jogando e ter um gostinho do sistema logicamente, a versão original muito provavelmente vai ter todas essas regras expandidas e com muito mais possibilidades mas só com o que tem aqui, dá pra se virar muito bem e eu vou comentar um pouquinho gente, esse não é um RPG focado no solo ele é um RPG tradicional pra grupo mas quem acompanha aqui o meu trabalho sabe que todo o RPG em grupo ele automaticamente é um RPG solo você só precisa acoplar algumas mecânicas e ferramentas então tá aqui, ele é do Pedro Andrade, do Tássio Rodrigues Capranera e ele é um RPG que ele foca muito nessa questão do horror e ele emula três tipos de história primeiro, com aquela que o personagem é uma pessoa inocente ninguém é inocente, mas inocente no sentido de que a pessoa não provocou aquela situação, ela simplesmente se vê envolvida num cenário sobrenatural há exemplos de filmes como Invocação do Mal, Exorcista e tudo mais ou o personagem, ele é um explorador, um investigador que é uma aventura mais no naipe ou Lovecraftiano do investigador mesmo ou naquele lance mais de combater o sobrenatural que aí já entra no lance do caçador o caçador, ele já é, pra quem quer ter aventuras, bem no estilo supernatural Van Helsing, não tá aqui na lista, mas eu colocaria arquivo X em que a pessoa vai em busca de caçar o mal então você tem esses três tipos de aventura aventura com o tipo inocente, com o tipo explorador e com o tipo caçador que eu acho que pega praticamente tudo que é feito na produção de terror aí que a gente tanto gosta porque geralmente os personagens eles se encontram em algumas dessas situações muito legal, gostei demais vou falar um pouquinho do sistema então você tem aqui os atributos que são três é corpo, mente e influência tem pouco atributo já é pra mim e aí você trabalha com o processo de distribuição de pontos você tem nove pontos pra distribuir esses três atributos sendo que logicamente a média vai ser três então o ser humano normal, ele tem três em um atributo e aí você vai fazer o teste e o teste ele trabalha com a questão de vantagem e desvantagem isso me chamou muito a atenção porque a gente trabalha muito com isso no solo um dos meus sistemas favoritos e que eu usei por exemplo pra fazer o gameplay do Fangs aqui no canal que é o gameplay mais bem sucedido de curtidas e visualizações eu usei o sistema minimal de 6 que ele trabalha bem parecido quando você está em desvantagem você rola um dado quando você está em uma situação normal você rola dois dados e quando você está em uma situação com vantagem você rola três dados é o mesmo sistema aqui e é um sistema que funciona maravilhosamente bem funciona muito bem como eu falei gente eu acho muito legal muito legal mesmo uma qualidade enorme de sistemas porque os meus sistemas são assim que não querem inventar roda sabe, eles não querem multiplica por 4 divide pela soma do atributo x com o atributo y e aí faz um cálculo isométrico não, eu gosto muito de sistemas que pegam aquele feijão com arroz aquele básico que a gente sabe que funciona e adapta para caber dentro do cenário que ele está se propondo é o meu favorito gostei muito disso aqui não precisa inventar a roda ninguém inventa a roda na verdade já está muita coisa aí a gente pode usar o que está aí e gostei muito gostei demais então tem os atributos olha só e aqui ele também trabalha com a questão de sucesso parcial sucesso total sucesso crítico um sucesso sucesso parcial dois sucessos sucesso total três sucessos sucesso crítico nenhum sucesso uma falha total isso para quem está acostumado com arpg solo eu sei que é um nicho dentro do nicho então esses sistemas que aqui para mim para vocês que acompanham o canal é tão comum minimal de sic solo cara galera fora da arpg solo nunca ouviu falar eles não fazem ideia então eu gosto de pontuar isso esse sistema de sucesso parcial total logicamente todo mundo já pensa em em power by the apocalypse mas já tinha gente fazendo isso há muito tempo e tem um sistema solo que eu adoro que é o tree stone stories que ele trabalha justamente com isso quando você não tem nenhum sucesso é uma falha total e aí você tem um sucesso sucesso parcial dois sucessos sucesso total e três sucessos sucesso crítico como eu gosto disso fantástico muito bacana aí tem a questão do bônus tem trunfo não vou falar muito porque eu quero que você vai lá e veja por você mesmo essa regra aqui do estresse é maravilhosa é o que é o estresse ele é o grau de o quanto o personagem está afetado pela aquela situação e ele dá um colorido na ação do personagem então o estresse os pontos de estresse ele substitui os dados que você usa para falar para fazer o teste se o sucesso for com esse dado a ação do personagem ela ganha um colorido do estresse então ele age de forma mais impulsiva mais egoísta é uma mecânica que lembra muito a mecânica do medo no shotgun diaries na verdade é a mesma coisa funciona da mesma forma e é muito bacana é muito legal e e eu adoro sou fanzaço absoluto do shotgun diaries e qualquer coisa que me lembre do shotgun diaries vai cair no meu gosto com certeza aí tem regras de dano de combate vitalidade morte são todas bem simples enfatizando são 15 páginas apenas e uma coisa que eu gostei muito está aqui experiência esse é um dos poucos fast plays que eu já vi que ele é dá regras para experiência porque geralmente o fast play ele não dá porque ele fala não aí você vai jogar vai chegar um ponto que você vai querer avançar o teu personagem então você vai ter que comprar o livro básico você vai comprar o livro básico sim mas ele já dá isso olha só que bacana enquanto tem tanta editora né tipo Galápagos colocando preço lá em cima e lançando coisa de forma que você tem que comprar uma coisa para ter acesso a outra e tudo mais você vê uma editora colocando uma coisa que funciona em si mesmo e disponibilizando gratuito ou seja quem vai comprar o livro realmente está afim do livro sabe não vai ser um um fetiche é a pessoa que experimentou aqui e falou cara que experiência bacana eu vou lá comprar legal gostei muito então é isso gente recomendo demais aproveita esse fastpay gratuito vai jogando quando sair o livro oficial eu vou falar aqui com certeza eu vou eu vou querer adquirir se eu tiver com condições na época com certeza eu vou comprar tá e vou falar aqui e vou sempre focar no solo porque é um sistema que ele funciona tão bem no solo e logicamente eu jogo em grupo praticamente todo dia porque faz parte do meu trabalho o RPG Conversation as Conversation Class acho que o único dia que eu não jogo RPG em grupo é de segunda-feira todos os outros dias eu jogo porque é uma parte importante do meu trabalho enquanto professor de inglês também vou testar ele em grupo tá bom é isso galera fica aí a dica tá bom vou deixar o link aí embaixo em algum lugar do site da editora procurem lá onde vai estar o fastplay download gratuito valeu valeu nada eu preciso desligar aqui eu não consigo desligar